Aqui na região de São João do Triunfo, mais precisamente na Fazenda Alamos, a gente mostrou para vocês, já está mostrando ainda imagens, de uma pastagem nativa, nessa época agora de inverno, que ela já está bastante queimada, e o Eduardo Bergstein vai falar com a gente a respeito disso, dessa pastagem nativa e essa pastagem onde está aqui no meio, que é uma pastagem queimada, tudo, e aqui é uma pastagem que está verde. No mesmo lugar, na mesma época, nós temos pastagem verde e temos uma pastagem queimada, que já não é de tanta qualidade para os animais, Eduardo. Como é que acontece isso? O nosso produtor rural quer saber por que você tem uma pastagem tão queimada lá e de repente aqui, no mesmo lugar, uma pastagem verde. Exatamente, Walter. Isso daí se deve à qualidade do pasto. Nós estamos numa área em que nós formamos esse pasto, nós estávamos lá num pasto nativo, nós já passamos, nós estamos em meado de julho, já tivemos três geadas fortes aqui na nossa região, e então o pasto nativo você viu como ele sofreu, ele queimou, virou praticamente uma palha. O que nós temos aqui, ao nosso fundo, é uma pastagem formada, direcionada para um mix inverno-verão, ou seja, temos aveia e azevem de inverno e temos leguminosa, que vale no inverno e que vale no verão. Esse mix, ele é fundamental porque ele te dá uma condição de pastagem com alto teor de proteico, que é fundamental naquela nossa conversa sobre a terminação do borrego a pasto, e te dá a condição, também muito importante, de você fazer no verão, essa pastagem que hoje nós estamos vendo aqui baixa, no verão ela chega a um metro de altura, e nós fazemos feno, feno de leguminosa, desse mix, tá? E já fizer uma análise desse material, ele te dá aí 18% já fenado, 18% de teor proteico. Então nós temos uma pastagem perfeita para os ovinos, inclusive baixa, bem manejada, é o tipo da pastagem que o ovino gosta e utiliza, e no verão quando ela sobe, a gente usa esse excedente para fazer feno e utilizar, e até vender, nós vendemos feno, e vendemos até, não se vence produzir o feno para essa época do ano, tá? Então o segredo é esse mix de leguminosa com aveia e azevem. Isso te dá, mesmo na seca, nós estamos há 30 dias aqui sem uma gota de água, tá? Mesmo na pior seca que a gente possa ter por aqui, você vai ver essa pastagem sempre nesse estado, verdinha, bonita, e com proteína para você colocar nos seus animais. Eu gosto sempre de falar, Eduardo, para o pessoal que está assistindo a gente, que em grande parte do país, o capim é a última coisa que o produtor procura se preocupar, enquanto que deveria ser a primeira, né? E aqui, eu tenho observado que vocês, aqui no sul do país, aqui no Paraná especificamente, se preocupam muito em fazer o que se faz com a cultura de milho, cultura de sorgo, de soja, ou seja, o tratamento que se dá a uma cultura, a uma lavoura, vamos dizer assim, se dá ao capim, porque ele também é uma cultura que vai produzir algo. Muita gente fala, ah não, mas o milho me produz o milho, mas o pasto produz carne, né? É exatamente isso. A nossa filosofia de trabalho implica em transformar capim em proteína animal, em carne, tá? O manejo que se faz de pastagem cultivada, tá? É o mesmo que se faria numa lavoura de milho, numa lavoura de soja, tá? A leguminosa nada mais é do que uma variação da soja, porém direcionada diretamente para a alimentação animal. Portanto, são leguminosas já especializadas para a alimentação animal. São leguminosas que nós trouxemos em conjunto com os nossos parceiros do Uruguai, tá? E eu posso afirmar para vocês, É impressionante porque você faz a terminação dos teus borregos 100% a campo. Isso quando você faz a conta no fim do mês, de quanto você teria que gastar com ração, e quanto você deixou de desembolsar com ração usando o teu pasto, é uma conta maravilhosa. Então tá aí mais uma dica do Eduardo Bergstein para vocês, a respeito da pastagem. Trate sua pastagem como lavoura, e saiba o que escolher para cada época do ano. Assim você vai poder fazer terminação a pasto sem ficar gastando dinheiro. Lembre-se, invista, não gaste. É isso.